Música Retornando com o programa Mais Saúde, que lembrando, programas como esse só são possíveis graças à sua generosidade. Então, contribuindo com essa obra, você está contribuindo para programas dessa qualidade, que hoje entrevista a doutora Líria Andalete, que está aqui nos dando uma aula sobre amamentação. E nós fizemos a finalização do bloco anterior falando sobre fungos, né? E que é aquela dor que depois que você parou de amamentar, continua, então já é um indício. E a gente vê aquele tapetinho branco na língua do bebê e também aquela mama que fica a areola mais assim... Parece macerada, meio cordeirosa. O que normalmente é feito? Bom, existem algumas coisas para se fazer, né? Tem um protocolo do Ministério da Saúde, tem que começar com um antifúngico oral, local, que a mulher deve passar na mama, depois de cada mamada, por cinco dias, ou até passar a dor. E depois continuar por mais nove dias, tem que ser 14 dias de uso desse antifúngico. É tópico, né? É tópico, ele tem que ser prescrito por um médico daí, né? E passar na boquinha do bebê também. Então, os primeiros cinco dias, depois de cada mamada, depois pode ser em torno de três vezes por dia, até completar 14 dias. Certo, e normalmente é suficiente? Quando é a primeira vez, faz, é suficiente. O dura é que tem alguns fungos que ficam muito resistentes. Aí, às vezes, precisa entrar com um comprimido antifúngico oral, que existem também os protocolos, né? E ele não passa por leite materno para o bebê? O quê? O antifúngico? Não, ele passa, mas em quantidades compatíveis com o bebê, porque você pode passar na boquinha do dedo. É, isso que eu estava vendo. Então, aí, a gente pode, pede para ela também, enrolar a mão numa gás ou num paninho de boca, molhar numa água filtrada, limpar a língua, a bochecha, e depois ela pingar uma ou duas gotinhas na ponta do dedo e passar na língua, porque, inclusive, lá na Bula, está falando que bebês menores de seis meses não pode usar, mas não pode se fizer isso aqui, apertar na boca do neném. Exato. Passar um pouquinho na ponta do dedo e passar na boca do bebê, porque se não trata os dois, a mãe melhora, mas o neném continua tendo, ele passa para a mãe. Perfeito. E vice-versa, então você tem que tratar os dois. Perfeito. Porque, às vezes, vai no pediatra, ele trata só o bebê, ou vai no obstetra, ele trata só a mãe. A gente precisa olhar o... O todo. O todo. Perfeito. E a outra coisa que a gente orienta também, para ela tomar sol nessa mama, para ela trocar o sutiã diariamente, de preferência sutiã de malha de algodão, que ela possa passar ferro quente do lado de dentro, porque é um fungo muito resistente. Ele é terrível. E aí, a tua parte, que eu acho que é vital, que é pensar nessa dieta para mudar esse intestino. Exatamente. É intestino. Está vendo? Até a Dalete fala com intestino. Com certeza. Eu falo muito. Mas a gente um dia faz, então, um programa focado nesses fungos, e aí a gente aborda também esse detalhe. Quero muito ver esse programa. Vai ser muito bom. Dalete, e aí? Vamos falar o seguinte. Essa mulher teve o bebê. Conta um pouco quais são os pequenos detalhes que tem que se tomar cuidado, para que essa mulher tenha uma descida de leite adequada. Esses detalhes que são próprios da sala de parto, né? Então, o mais importante é que o bebê sugue assim que ele nasce, né? É muito importante, tanto para ele como para a mãe. O bebê, quando nasce, ele tem um período de alerta. Ele fica em torno de meia hora, 40 minutos, bem alerta. Ele quer saber onde ele chegou. Ele presta atenção. Depois, ele tem um período de sonolência, até para compensar do estresse do parto, de 18 até 20 horas. E a mulher, na hora do parto, a prolactina dela, que é o hormônio que produz o leite na mama, ele está elevado 20 vezes. Qualquer carícia no seio de uma mulher mesmo, ela não estando grávida, aumenta 10 vezes o nível da prolactina circulante. E para ela produzir leite, essa prolactina tem que estar em torno de 30 vezes acima do nível basal. Então, se ela já está 20 vezes aumentada, qualquer contato aumenta 10, a gente põe o bebê para sugar nessa hora, aumenta rápido essa prolactina. E a produção do leite dela é mais precoce, mais fisiológica, vem de uma forma mais natural. Então, eu falo, pega a melhor hora da mãe com a prolactina lá em cima, a melhor hora do bebê que ele está alerta, junta esses dois. Nossa! Né? Aí, o que você faz? Separa a mãe de bebê. Aí, com a saída da placenta, essa prolactina tem uma queda bem importante. E aí, depois de uma hora, já caiu bastante. O bebê, daí, entra no período de sonolência. Aí, você põe o nenê sonolento, que não vai sugar direito. Que, inclusive, a primeira pega que o nenê faz é o registro que ele tem da sucção. Então, se ele está acordado, a chance dessa pega ser correta é maior. Aí, ele tem um impriting correto. Aí, se ele está sonolento, ele vai pegar errado e o registro que ele tem é errado. Perfeito. Aí, ele vai tirar pouco leite, machucar a mãe, como a gente falou. Então, aí, esse bebê sugando nessa hora, ele nem precisaria, porque ele tem reserva energética por horas. Mas é para manter essa prolactina alta, para fazer esse contato com a mãe. E daí, esse leite desce de uma forma mais fisiológica. O parto normal é em torno de 24 a 36 horas. A cesárea, depois de 48 horas. Demora mais um pouquinho. Então, você sugere que assim que o bebê nasceu, o médico coloque este bebê em contato com a mãe. Para que possa ter o primeiro contato e a primeira pega. Nem que seja, assim, uma coisa assim... Só que ele fica ali. Ele lamber, ele pôr a mãozinha, ele já não está deixando cair a prolactina. Ele não precisa necessariamente sugar. Lógico, o nenê que nasceu bem. Claro. O nenê que tem algum problema, ele tem que ser imediatamente atendido. O nenê que nasceu bem. E aí, o leite desses primeiros dias é o que a gente chama de colostro. Até sete dias, mais ou menos, é colostro. E o colostro tem duas características importantes. Primeiro, ele é homogêneo. Então, ele é igual do começo ao fim da mamada. Por isso que nesses primeiros dias, tudo bem o nenê mamar toda hora um pouquinho. Porque ele é igual mesmo. E ele é homogêneo e ele é concentrado. Vocês vão ver que tem uma figura que mostra o que cabe no estômago de um recém-nascido. É muito pequenininho. O recém-nascido cabe de cinco a sete ml no dia que ele nasce. É do tamanho de uma cereja. Depois de três a quatro dias, fica do tamanho de uma noz. Então, aquele pouquinho que a mãe tem é tão concentrado e vai ser suficiente para as necessidades do bebê. O que acontece muitas vezes nos nossos hospitais é que os profissionais falam Olha, você tem pouco leite. O teu leite não desceu. E aí, o estômago que cabe de cinco a sete ml, eles mandam dar vinte de complemento. Então, faz isso aqui no estômago do nenê. Ele dilata. Aí, quando ele volta para a mãe, a mãe vai ter só oito. Aí, fala, olha, realmente você tem pouco leite. A gente precisa dar um complemento para o seu filho. Então, o desmame começa, eu falo, na sala de parto. Quando você não dá a primeira mamada para o bebê. Daí, o colosso, depois ele fica de cinco a sete dias. É o que a gente chama de leite de transição. E depois, em torno de dez dias, é o leite maduro. E aí, o leite maduro se divide em três partes numa mesma mamada. No comecinho, tem 87,9, 88% de água para hidratar o bebê. E tem muitas células de defesa. A mãe tem uma memória imunológica que é guardada em uma célula que está no nosso intestino. As células de Payer. Quando ela fica grávida, tem um ciclo entero mamário. Essa memória passa para a mama e passa para o leite. Então, ela passa através do leite para o bebê. E é a defesa para todas as doenças que ela teve, todas as vacinas que ela tomou. Ela está passando para o filho dela. Por isso que cada mãe produz um leite de acordo com a necessidade do seu filho. A gente fala que isso é a espécie, especificidade do leite materno. É de ser humano para ser humano. E mais que isso, é daquela mãe para o seu próprio filho. Então, cada mãe vive num ambiente. Aquele ambiente vai garantir para ela algumas defesas. E é essas defesas que ela passa para o bebê. Então, esse leite do comecinho é para hidratar e proteger. Depois que o neném está sugando, vem o leite que tem bastante proteína. Que vai dar massa muscular. E no fim da mamada, tem cinco vezes mais gordura do que no começo. Na parte posterior da língua do bebê, existem umas papilas gustativas. Que quando elas são recobertas por gordura, mandam para o cérebro um sinal de saciedade. Então, enquanto o neném não chegou nessa gordura, ele não vai ter saciedade. E ele também vai ganhar pouco peso. Então, é muito importante, eu falo para as mães, o neném mamar as três partes do leite. A primeira para hidratar e proteger. A segunda para crescer. E a terceira para matar a fome e ganhar peso. Exato. E emagrecer a mulher. E emagrecer. Porque ela gasta 800 calorias por dia amamentando. Que loucura, né? 700, 800. Exato. Isso a gente tem que prever via alimentação com os alimentos adequados. O que eu acho lindo é isso. É, porque através da amamentação, você já começa a trabalhar nessa criança saciedade. Ele vai aprender a autorregulação da ingesta. Porque a hora que ele tiver o sinal de saciedade, ele para de mamar. Ele para e... Ele solta a mama, né? Solta a mama. Gente, é tão lindo isso. Ele fica... Eu falo, ele fica acabado, né? Na Bíblia tem um versículo lindo também. É. Fala assim, eu queria calar e sossegar a minha alma como a criança que acabou de ser amamentada se aquieta no colo da sua mãe. Gente, que coisa mais linda. Então, esse bebê que fica tranquilo, satisfeito, alimentado. Ele chegou lá na gordura, com certeza. Ai, eu fico encantada. Eu posso ficar horas e horas ouvindo você, Dalete. Dalete, e material, literatura? O que você tem para os nossos telespectadores, assim? O que eles poderiam estar lendo, vendo? Porque eu sei que você tem livros também. Os seus livros já estão reeditados? Não, estão. Estão esgotados. Pois é. Pois eu preciso tempo para reeditar os dois livros, né? É. Eu recomendo mesmo o site do Ministério da Saúde, da Rede Brasileira de Banco de Leite, que é referência mundial à nossa Rede Brasileira de Banco de Leite. Então, lá tem uma biblioteca virtual. Lá tem muito material bom, sério. Porque a internet, aquilo que nós falamos, ela pode ser muito usada para o bem. Mas também tem muita gente que vai no achômetro. Não, gente, falar cada bobagem. Então, aí é complicado. Então, é melhor buscar os sites oficiais. Ibi, Feministério da Saúde, Rede Brasileira de Banco de Leite. A DeLeite também, nós estamos refazendo o nosso site. Mas nós temos no Face, é DeLeite. Isso. E o nosso site é deleiteam.com.br. A gente está refazendo. Então, lá a gente também tem material que está sempre orientando. E DeLeite, leite de vaca ou de qualquer outro bicho. É para o bicho que a mãe dele fez, né? Tá, gente. Então, nós estamos aqui diante de uma profissional de grandeza ímpar, assim, a nível Brasil. E, realmente, cuidado, porque fica... Não sei o que acontece. Ai, Gisela, mas eu vou parar de dar leite para o meu filho. Sim, porque você está deixando... Você acabou de cumprir sua meta do leite materno, agora é comida. Ai, mas ele não vai ficar fraco, não vai faltar cálcio. Gente, é punk. E estão já me mostrando a plaquinha do encerrado, Dalete. Que pena. Dalete, como agradecer a sua disponibilidade. Só a Deus e as nossas orações, viu? Não tem coisa melhor do que as orações, viu? Dalete, é o seguinte... Eu que agradeço muito o convite. Você, assim que souber que vem para São Paulo, você, por favor, me avisa para a gente continuar fazendo programas que nem esse. E você manda a sua questão, manda a sua dúvida. Manda aqui, é maissaudetv.com, que a gente pode depois fazer um programa com a Dalete, só respondendo as suas dificuldades. Então, mande a sua sugestão. Dalete, muito obrigada. Meus queridos e minhas queridas, foi um prazer estar aqui com essa pauta que eu queria fazer há tanto tempo. E eu espero vocês até o próximo Mais Saúde. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho